Hoje aqui no Movimento Online a gente recebe para mais uma entrevista da série de entrevistas do Movimento Saúde a Jaqueline Hermidoff, ela que é gerente executiva da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a FEC, que está como mantenedora, a associação é mantenedora do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, referência no Combate ao Câncer aqui na capital, na Grande Vitória e também em todo o estado do Espírito Santo. Jaqueline, bom dia, muito obrigado por receber o Movimento Online nesses tempos de pandemia, por videoconferência, é um prazer conversar com a senhora. Olá Lucas, bom dia, tudo bem? Então, esse momento é um momento muito delicado para todos nós, e especial para a gente que somos um hospital filantrópico, e precisamos continuar com todas as atividades, e em especial neste momento nós não podemos parar. O paciente que faz tratamento de câncer, ele precisa dar continuidade em todo tratamento que está sendo elaborado e montado pelos profissionais. Então, Lucas, a gente tem mais de 20 projetos sociais funcionando dentro do hospital. A FEC, a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, atua diretamente nesses projetos, e atualmente nós temos dois projetos funcionando. Um deles é a entrega de lanche para pacientes e acompanhantes que continuam frequentando o hospital. Então, assim, para a gente é um projeto grandioso e que a gente entende total necessidade de mantê-lo funcionando. Recebemos diversos pacientes que vêm do interior do estado, saem do seu município, né, muito cedo. Então, assim, a maioria deles não tem condições financeiras de se alimentar. Então, assim, esse lanche, ele é essencial, tanto para o paciente quanto para o acompanhante. Antes da pandemia, a gente conseguia fazer a montagem desse lanche com voluntários, né? Só que, como hoje a gente precisa evitar aglomeração, então, hoje a minha equipe, ela faz, né, toda a montagem desse kit. E aí, por isso, a importância da gente receber doações, como, por exemplo, de suco de caixinha individualizado, biscoito que já vem embalado individualizado também, porque, assim, facilita o processo de montagem desses kits, né, individuais. Um outro projeto também que a gente continua, né, trabalhando é o Programa de Assistência Integrada, que é o PAI. A gente continua fazendo fornecimento de fraldas geriátricas, de medicamento, de material de curativo para paciente que vai, né, não está internado, mas ele vai ao ambulatório, recebe esse, ele é atendido, recebe esse kit, né, para continuar fazendo em casa o curativo que tem que ser feito. É isso, Jaqueline. A gente já conversou aqui no Movimento Online com alguns diretores de hospitais, também médicos, oncologistas, e a importância de manter o tratamento oncológico, mesmo com a pandemia do coronavírus, ela é latente, ela tem que ser mantida. Antes de falarmos mais sobre os cuidados tomados em relação aos pacientes nesses tempos de pandemia, como o seu se trata na hora de entregar esse lanche, por exemplo, quais são os cuidados, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a FEC. O que é a FEC? Quem é a FEC? E qual o trabalho em geral realizado por ela? Então, a FEC é uma associação feminina de educação e combate ao câncer. A nossa principal bandeira é que o câncer, ele tem cura, desde que diagnosticado precocemente. O foco principal é atuar, né, junto aos projetos sociais, fazendo com que o paciente que tem um diagnóstico de câncer tem uma vida, né, mais tranquila no sentido de estar tendo um apoio humanizado. Então, por isso, o motivo da gente ter voluntários atuando dentro do hospital, exceto, é claro, dentro desse momento que a gente está vivenciando, né, que de fato é um momento delicado, é um momento totalmente diferente. Então, assim, o nosso foco principal é o atendimento deste paciente, né, fazer com que o atendimento seja, de fato, humanizado. E como fazer com que esse atendimento seja humanizado? É através de um recebimento de um lanche, né, é através do paciente que vai receber essa fralda geriátrica que ele tem necessidade, recebendo, no caso, um suplemento alimentar, a forma, né, das pessoas fazerem essa doação para a gente. A gente tem o PicPay, né, que facilita, a pessoa não precisa ir até a FEC para fazer a doação em espécie ou utilizar depósito bancário, então é só nos procurar no PicPay, a FEC doações, né. Nós temos hoje também uma plataforma online, então você buscando, por exemplo, um site ou na nossa rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook, fica fácil esse acesso, né, esse link, ele está na bio do Instagram. Nós temos também um parceiro muito forte junto com a gente, que é o Epo Supermercado. Então, você, ao ir ao supermercado e fazer uma compra, você pode deixar uma doação para a FEC. Então, hoje a gente está passando aqui para vocês três maneiras que as pessoas podem contribuir junto à FEC para que a gente possa continuar, né, a manutenção desses projetos sociais. Então, assim, é de suma importância, né, para a continuidade desse projeto, a doação de toda a sociedade, né. É claro que a gente entende que vivemos um momento muito delicado, então, assim, o pouco que cada pessoa puder doar vai fazer muita diferença na vida do paciente que está em tratamento com a gente. É isso, Jaqueline Hermidorf, ela que é gerente executiva da FEC. Jaqueline, fala um pouco para a gente sobre os cuidados que estão sendo tomados da questão sanitária mesmo, nesse trato com os pacientes. A senhora citou aí algumas atividades que continuam sendo realizadas pela FEC, mesmo nos tempos de pandemia. Quais foram os cuidados? O que mudou esses cuidados, por exemplo, na questão da alimentação, no preparo dos kits, na entrega desses kits? Quais foram, o que mudou na rotina de trabalho de vocês aí na FEC, em relação a esses cuidados para a não disseminação do vírus? Uma das primeiras, a gente segue, né, os protocolos que estão sendo orientados pelo Ministério da Saúde. Nós fornecemos também máscara para o paciente que chega, o paciente e acompanhante que chega ao hospital, mas hoje em dia, até assim, não é mais o caso, os pacientes e acompanhantes que estão indo ao hospital, normalmente eles já têm chegado com máscara, mas aquele que, porventura, né, esqueceu a máscara, a gente vai entregar essa máscara, né, no preparo do lanche. No passado, a gente fazia, né, a gente fazia a separação desses lanches com o voluntário. Atualmente, é a minha equipe, né, que está dentro do hospital, e que faz a preparação desses lanches individualizados, né, então, a gente, em vez de trabalhar com garrafas de suco, ou garrafas de café, a gente vai entregar o suco em caixinha, né, uma fruta, que essa também vai ser higienizada, então, todo o material, tudo é bem higienizado, né, e o fornecimento, ele acontece na recepção do hospital. No passado, a gente fazia diferente, né, então, o voluntário abordava o paciente, né, no sentido do acolhimento, e fornecia o lanche. E hoje, não mais, não é possível, né, devido, de fato, à questão de aglomeração, evitar aglomeração dentro do hospital, então, hoje, quem entrega esse kit é na recepção, né, na recepção do ambulatório, na recepção da radioterapia, na recepção da quimioterapia. Entendo. Jaqueline, fala um pouco pra gente também, uma das campanhas mais latentes e mais visíveis pra todos os capixabas da FEC é a campanha do Outubro Rosa, né, que aí, praticamente uma década já faz e conscientiza mulheres aqui do Estado e toda a sociedade da importância do diagnóstico do câncer de mama, é uma campanha que incentiva muito esse diagnóstico. Como é que fica a campanha do Outubro Rosa pra esse ano? A FEC, que é a grande organizadora dessa campanha, há algo previsto? A campanha será feita? Como é que estão os planos da FEC pra, em relação ao Outubro Rosa deste ano, 2020? Nós vamos dar sequência, nós vamos fazer a campanha, porém, em um formato diferente, né, vamos utilizar as mídias sociais, vamos trabalhar com foco na prevenção, né, trabalhar com a parte de educação. Esse ano, nós entendemos que o mundo, né, vive um momento muito diferente. Então, por este motivo, nós vamos dar foco em trabalho, né, de prevenção e educação de modo virtual. Perfeito, Jaqueline. E a senhora falou bastante durante a entrevista dessas plataformas de doação para o hospital, para a FEC, perdão. Queria que a senhora falasse com mais detalhes. Qual é o usuário do PicPay? Por onde doar de forma específica para a FEC que faz esse trabalho tão importante? Lucas, no PicPay é só buscar a FEC doações, né? É bem prático, é bem fácil. E na plataforma também é a mesma coisa. Então, essa plataforma, ela vai estar disponível no nosso site e ali na plataforma você vai escolher, né, aí eu quero doar para fazer esse recurso para compra de fralda geriátrica. Tem lá a opção, né, de doar para um item específico. Ah, eu quero fazer uma doação para a compra de suplemento alimentar. Tem lá o ícone, né, é só a pessoa clicar e fazer a doação. Ah, e como eu tenho acesso a essa plataforma? Através do site e através das nossas mídias sociais. Perfeito. O site que é o afec.org.br, não é isso? Exatamente. Perfeito. Doutora Jaqueline Hermirdorf, para encerrar o nosso papo aqui no Movimento Online, muito proveitoso, gostaria que a senhora fizesse uma reflexão do que vai ser a FEC, do que vai ser a nossa vida quando o estudo terminar, quando a pandemia do coronavírus terminar, obviamente que o setor hospitalar de atendimento oncológico, principalmente, deve voltar a uma normalidade um pouco antes do que toda a nossa sociedade em geral, mas na visão da senhora, o que podemos tirar de lição, o que será tirado de lição quando o estudo terminar, quando a pandemia for dissipada e podemos voltar à vida um pouco mais do que era o que a gente chama de normalidade? Lucas, essa pergunta é uma pergunta, assim, muito interessante, porque a gente anseia tanto, né, voltar com as atividades ao normal, a gente tem um espaço que é um espaço maravilhoso, que é o Centro de Vivência Casa Rosa. Nesse espaço, a gente trabalha, faz o fechamento de todo o processo, né, que é a questão da educação, do tratamento, do diagnóstico precoce, e fazer com que o paciente que teve câncer, ele possa aprender uma nova atividade, né, ou ele possa fazer uma terapia, né, com base nas práticas integrativas. Então, assim, hoje, essa atividade, ela está parada, e é algo que a gente tem um anseio muito grande de retomar, né, voltar a atender os pacientes nesse espaço, porque nós entendemos que, para o paciente com câncer, ele aprender uma nova, ter uma nova habilidade, né, fazer com que possa gerar renda de uma outra forma, porque, normalmente, o paciente, ele nem sempre consegue voltar para a mesma atividade que gerava renda. Então, esse paciente, ele precisa aprender algo novo para que possa gerar renda. Então, assim, é esse espaço, que é o Centro de Vivência Casa Rosa, né, que nós temos, assim, um amor e um carinho muito grande por esse espaço, pelos profissionais que atuam dentro desse espaço, por todos os pacientes e acompanhantes que nós recebemos nesse espaço. Então, a gente vislumbra, né, um futuro muito positivo, entendemos que o momento é muito delicado, mas, assim, a gente quer ter, quer, assim, ter esperança, né, acreditar que o mundo vai voltar ao normal, e que, assim, nós possamos, de fato, assim, gerar um impacto positivo na vida desse paciente, que tanto necessita, né, de ter um olhar diferente para o mundo, diferente para a vida. É isso, Jaqueline. Todos nós esperamos esse mundo voltar um pouco mais próximo à normalidade. É muito bacana o trabalho feito por vocês aí da Afec. Muito obrigado pela entrevista. Jaqueline Ermidoff, que é gerente executiva da Afec. Até uma próxima. Foi um prazer conversar com a senhora. Igualmente, Lucas. A gente que agradece pela oportunidade. e até uma próxima. Obrigado.